Diz o Weggren, e eu acho que tem toda razão nisso aí, que toda experiência humana real, ela é transcendente por natureza. Ou seja, que nós nos vemos sempre colocados dentro, como partes integrantes, como participantes de uma realidade que nos aparece, primeiro, em perspectiva, ela não vem desordenadamente, ela vem com alguma ordem, ou, vamos dizer, com várias ordens entrecruzadas, que você percebe de algum modo. E segundo, essa experiência não tem um limite, ela sempre, a partir de uma certa distância, ela desaparece dentro de um ilimitado. Mas você sabe que esse ilimitado está presente. Não é sempre sabendo, é muito importante esse ponto, porque toda a psicologia do século XIX, do primeiro metade do século XX, sempre raciocinando a partir de um negócio que eles chamam de dados dos sentidos. imagina que nós estamos, em primeiro lugar, num universo constituído de dados dos sentidos, e que tudo mais o que nós supomos, para além dos dados dos sentidos, é uma criação, é uma dedução que nós fazemos. Ou seja, nós experimentamos, em primeiro lugar, o mundo físico, o mundo dos sentidos, e depois especulamos o que está para lá. Bom, isso parece, isso foi repetido tantas vezes, que nos parece bastante lógico, mas, quando você vai examinar direitinho, isso é impossível. Por quê? Se nós tomássemos os dados dos sentidos como elementos primários, e tudo o que está para além dos sentidos fosse apenas uma especulação, ou uma criação, uma invenção nossa, uma dedução que nós tiramos, cada um de nós teria que acreditar, como o mundo real, somente naquilo que está ao alcance do seu sentido. Ou seja, por exemplo, agora nós estamos dentro desta sala, então, esta sala é a realidade, o resto é a construção nossa. Bom, nós não estamos vendo este resto, mas nós poderíamos construir, mentalmente, com uma suposição. Isto implicaria a ideia de que esta sala, com toda a sua presença física maciça, está colocada dentro de um mar de meras conjeturas ou meras possibilidades. Ou seja, a parte invisível do mundo, está certo? Teria que ser toda construída pela nossa mente. Seria um pensamento apenas. Ou seja, nós viveríamos, de fato, dentro de um universo de pensamentos nossos, no qual um pequeno círculo, que é daquilo que está ao alcance dos sentidos, constitui a única parte presente e efetivamente real. Ora, o que é propriamente uma percepção dos sentidos? Aquilo que os seus sentidos captam de qualquer ente, por mais simples que seja, é só um aspecto dele. Por exemplo, agora eu estou vendo esta xícara só por este lado. Será que eu tenho que raciocinar para saber que existe um outro lado? Será que o outro lado é uma conjetura que eu criei? Ou, ao contrário, a presença deste outro lado é a condição prévia para que eu veja este lado? Então, note bem que a presença deste invisível, este é o dado primário. Quando você fecha os olhos e o universo se torna visualmente inacessível para você, você não saiu dele, você sabe que não saiu. Porque sempre resta a pergunta, você fechou os olhos, mas onde você fechou os olhos? Para fechar os olhos, você está em um lugar. Porque o olho também está em um lugar em relação ao restante do seu corpo. Você está entendendo? Então, essas noções, vamos dizer como lugar, tempo, etc, etc, claro que elas são, por um lado, são categorias do nosso pensamento, mas elas são a estrutura real da experiência. Na qual a percepção sensível é um pedacinho que você recorta só para fins, vamos dizer, mais imediatos. Mas não é que você vive num mundo de incertezas, onde a única certeza é a percepção sensível. Isso seria absolutamente impossível, porque a percepção sensível jamais nos dá nada completo. O meu próprio corpo não é completo para mim, eu não posso ver o meu corpo por dentro. Agora, vocês imaginem eu circular por aí, imaginando que só está presente aquela parte do meu corpo que eu vejo e que o resto é tudo uma conjetura. Quer dizer, eu não poderia agir nem por um minuto pensando assim. Ou seja, o universo que chega à nossa percepção é imensamente rico e imensamente presente. Quer dizer, tem uma presença que se impõe para nós. E nós só nos percebemos a nós mesmos como partes integrantes dele. Nenhum de nós tomou consciência de si como um ente isolado para depois descobrir que existe um mundo. ao contrário, você começa a prestar atenção nas coisas e mais tarde você vai tentar se situar ali dentro. Quer dizer, existe todo um universo do não percebido que está presente. E você conta com esse presente. Note bem, não é que você acredita, porque para acreditar uma vez você precisa ter pensado nela. Não é objeto de percepção. E também não é objeto de crença. Note bem, aqui eu não estou usando o vocabulário do feogreiro. Estou explicando como eu explico, mas é o que está subentendido no feogreiro. Se não é objeto de percepção e também não é objeto de crença, quer dizer, não é um dado dos sentidos e também não é uma construção mental, o que é? É isso que eu chamo conhecimento por presença. Para que você tenha dados dos sentidos, ou para que você tenha pensamento, algo tem de estar presente. Está entendendo? E você tem de estar presente. Quer dizer, esta presença mútua, este é o começo do conhecimento. Estão compreendendo? E você, antes de perceber qualquer coisa em particular, você percebe o que? Presença. A presença do ser, a presença da realidade. Está entendendo? E quando você começa a examinar o conjunto do que você precisa saber, para você ter a mais mínima percepção sensível, é que você percebe imensidão deste conhecimento por presença. Por exemplo, quando, como é que eu consigo, do conjunto de dados, entre aspas, sensíveis, que me chegam num certo momento, como é que eu consigo distinguir uma coisa da outra? Como é, por exemplo, agora estou olhando aqui, tem um copo, tem a câmera e tem o sedão atrás, uma pessoa atrás. Como é que eu sei que esse copo não é parte da pessoa? Tudo isso está me chegando junto. Não é isso? Veja, um bebê que estende a mão para pegar a chupeta que está em cima do berço, ele sabe que a chupeta não é berço. Como é que ele faz essa distinção? Isso é um dado do sentido, se eu falo, não é. Ele sabe que ele pode pegar a chupeta sem que o berço saia do lugar. Ele não pretende trazer o berço junto. Está entendendo? Isso não é uma percepção visual. Você saber que uma coisa não é parte da outra, não é uma percepção visual. Mas é um pressuposto da possibilidade da própria percepção visual. Está compreendendo? Ou seja, o conhecimento por presença antecede qualquer percepção visual e é a base da percepção. Está entendendo? Nota bem, ele se distingue tanto das percepções visuais quanto das construções mentais, imaginações, etc. Nós sabemos, todo mundo sabe distinguir o que é uma percepção visual, o que é um pensamento que você teve e o que é a realidade. Você sabe que uma percepção é uma coisa que se passou em você. Você sabe que um pensamento é uma coisa que também se passou em você. Mas você sabe que você não é uma coisa que se passou em você. Como é que você distingue entre um pensamento que você teve e você mesmo? Você sabe que uma coisa não é a outra. Está compreendendo? Então, quer dizer, a mera distinção entre percepções sensíveis e pensamentos se baseia no conhecimento anterior. E esse conhecimento anterior, ele tem quase todos os dados fundamentais que nós precisamos para nos orientar na realidade. Tanto que, se você perder o uso de um dos sentidos, você conserva essa percepção. E se você perder totalmente o controle dos seus pensamentos, você ficar completamente maluco, você continua também tendo. O sujeito mais louco que ele esteja, ele sabe que ele está em algum lugar. Ele pode não saber onde ele está. Então, para o louco, pode confundir você com ele. Mas a possibilidade dessa confusão se baseia em uma distinção prévia. Está entendendo? Ele sabe que são pessoas. Está entendendo? Ele não vai confundir você com a mesa. Eu nunca vi, eu já vi muito louco, mas nunca vi um sujeito tão louco que ele confundisse pessoa com coisa. Quer dizer, mesmo no pior estado cognitivo que você pode imaginar, esse conhecimento ou presença está lá. Está entendendo? É difícil você lidar com ele intelectivamente. Por quê? Porque é difícil você lidar intelectivamente até com as percepções. Com coisas simples como percepções sensíveis. Quando você tenta expressar verbalmente uma percepção sensível, você vê a dificuldade. Por exemplo, você vê se você está sentindo calor ou frio. Você diz, ah, estou sentindo frio. Mas eu pergunto, que tipo de frio você está sentindo? Você sabe que isso faz diferentes tipos de frio, olha. Nem todas as sensações de frio são iguais. Tem uma diferença valitativa. Diga isso, expresse isso. Você não consegue. Quer dizer, uma coisa tão maciça quanto uma percepção sensível é, na verdade, indizível. Está certo? Isso quer dizer que quando nós mais ou menos nos orientamos no mundo das percepções sensíveis sobre as quais nós falamos, quando uma pessoa diz, estou sentindo frio, estou sentindo dor, etc, etc. Você sabe se orientar nisso? Não porque a pessoa te explicou. E não porque os nomes que elas deem das coisas sejam muito precisos. Mas porque você está se orientando dentro de um universo de realidade que é o mesmo da pessoa e que os dois conhecem. E que não precisa dizer por quê, porque conhecem. O mundo do conhecimento que está abaixo da percepção sensível, abaixo do pensamento e, sobretudo, abaixo da linguagem. E que é o que nós chamamos realidade. Está entendendo? Então, praticamente, ao longo de toda a história da filosofia, raramente a filosofia examinou a realidade. Ela examinou as percepções sensíveis, examinou linguagens, examinou memórias, examinou mais isso. Agora, a realidade está pressuposta em tudo isso. Não é isso? Então, Platão, ele deu um conceito chave, que é isso aí, que é um conceito muito usado pelo Föger, que é o conceito da metáxi. Metáxi quer dizer a participação, é o entremeio. Quer dizer, nós estamos no meio de alguma coisa. Nós não estamos isolados. Está certo? Quer dizer, a realidade não está diante de nós. Não está fora de nós, nem dentro. Nem está diante, nem atrás. Não está fora de nós, nem dentro. Mas nós estamos no entremeio. Essa participação na realidade. No entanto, eu posso dizer que a realidade me transcende completamente. Também não posso dizer, porque esse conceito não se aplica. Na realidade, se você pegar o conjunto da realidade, você não pode dizer que ela me contém. Porque existe em mim um elemento diferencial, que não faz parte da realidade, mas que é propriamente meu. Por exemplo, aquilo que eu estou vendo. Vamos supor que eu mora nesse mesmo instante. Tudo que eu estou percebendo agora vai sumir. As coisas que eu percebi continuam no lugar, mas aquela percepção sumiu. Está entendendo? Essas percepções também são reais. Também são parte da realidade, mas não são parte da realidade enquanto tal. São parte da realidade através de mim. Está entendendo? Então, vamos dizer, esta participação intensa, permanente e ininterrupta na realidade, é o que em geral a filosofia esqueceu. E eu acho que o negócio chega ao super assunto da loucura a partir do momento que você quer reconstruir a realidade a partir das percepções sensíveis. Digo, não dá. Porque as percepções sensíveis já são apenas uma seleção que você já fez. De pontos da realidade no qual você está prestando atenção. não há nada mais subjetivo do que as percepções sensíveis. Elas são subjetivas pelo simples fato de que elas aconteceram a um sujeito. Então, reconstruir a realidade a partir das percepções sensíveis é tão impossível quanto reconstituir a história da humanidade a partir da minha pessoa. A humanidade é uma condição de que preexiste a minha pessoa e que permite que ela exista. Então, este ponto do conhecimento por presença, que também não é um termo estudado por ele, mas que elucida muito o que ele está querendo dizer. Tem muita coisa que o Wengler está querendo dizer e não diz. porque não há tempo de dizer, porque ele já diz tanta coisa. Então, eu procedo com o Wengler como eu procedi com o Aristóteles. Quer dizer, eu não vou ficar me atendo ao texto só do que ele falou. Eu sei o que ele quis dizer. E se ele não diz com essas palavras, bom, não diz, mas deveria ter dito, porque ficaria mais fácil. Não é isso? Então, quando ele diz que toda experiência é transcendente por natureza, ele não dá mais nenhuma explicação sobre isso, ele só dá alguns exemplos, que aqueles que ele coletou na anamnesis, ele dá algumas experiências infantis que ele teve, de como a experiência da realidade é participação. Não é percepção sensível, não é fluxo de consciência, não é projeção de estados interiores de uma realidade, mas é participação. E todos esses outros elementos, de percepção, pensamento, memória, se recortam de dentro dessa participação. Curiosamente, isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas que é difícil você dar um tratamento intelectualmente diferenciado para ela. Não é isso? Quer dizer, quanto mais básica é uma realidade, mais difícil ela é expressar. Nós só falamos de coisas secundárias. Não é isso? O principal nós não podemos falar, porque o principal nós estamos dentro dele. E o falar, afinal de contas, é só mais uma atividade que você desempenha dentro dessa realidade. A realidade não pode ser expressa, e nem precisa ser expressa, porque toda expressão se dá dentro da realidade, visando esclarecer certos pontos dela, supondo-se que o conjunto já é conhecido. Está entendendo? Tudo isso é onde forma um imenso conjunto de pressupostos que estão dados na mais mínima percepção ou comunicação humana. E que justamente por ser tão difícil de expressar, e por ser uma presença tão permanente, a inteligência abstrativa acaba não levando em conta. E você pega elementos que foram puramente criados pela sua inteligência abstrativa, separados, recortados pela sua inteligência abstrativa, e você começa a achar que eles são a realidade. Como, por exemplo, as pressupções sensíveis. Está entendendo? Ou quando Descartes diz que inventa a pressupção sensível, o pensamento, a consciência de eu. Ele fala assim, você tem consciência de eu onde? Se você estivesse em lugar nenhum, você não teria consciência de eu de coisíssima nenhuma. Se você estiver em algum lugar. É preciso estar em algum lugar. E pior, ele descreve o lugar onde ele teve esta consciência. E ele não percebe que o eu e o lugar são coexistentes. Então, você não pode reconstruir o mundo a partir da percepção sensível, não pode reconstruir o mundo a partir da consciência do ego-cógico. Por quê? Porque você recortou essas coisas de dentro da realidade. Está entendendo? Quer dizer, se você recortou, você abstraiu, você separou um pedacinho. Não é isso? Ora, para que reconstruir o todo a partir do pedacinho se foi você mesmo que o recortou do todo? Se você recortou do todo, você conhecia o todo. Está aconselhando? Então, nesse sentido, a limitação, não só da percepção humana, mas da percepção, da linguagem, do pensamento, do conhecimento humano, não resultam de uma deficiência do ser humano. Mas elas são a própria natureza da percepção. O que é eu perceber alguma coisa? Se eu percebo vocês aqui neste momento, é porque eu estou aqui. Não é isso? Então, essa percepção é uma coisa que acontece para mim em um certo lugar. Mas o que eu estou percebendo, só eu estou percebendo. Eu estou vendo vocês daqui e vocês estão me vendo daí. não é certo? Então, isso aconteceu somente para mim e aconteceu dentro de um cenário que não é meu pensamento. É um cenário que me foi dado. Está entendendo? Então, isso é a mesma coisa que dizer toda percepção é necessariamente subjetiva. Tão subjetiva quanto um pensamento. Ah, e como é que eu sei que existe um mundo exterior fora do meu pensamento? Eu digo sim, porque você já estava antes no mundo exterior antes de ter essa ideia. Se você não estivesse no mundo exterior, você não poderia colocá-la em dúvida. Você não estaria em parte alguma. E a coisa que não aconteceu em parte alguma não aconteceu. Está entendendo? quer dizer, tudo aquilo que é subjetivo, justamente por ser subjetivo, afirma a existência da realidade dentro da qual ela está. No mesmo instante. Porque essa realidade é prévia a qualquer percepção ou afirmação. Está certo? Esse, vamos dizer, é o princípio fundamental da filosofia do Louis LaVelle. É uma pena que o o nunca leu o Louis LaVelle. Ele nunca mais o menciona, mas tem tanta coisa no Louis LaVelle que ajuda também a deixar, botar em pé esse edifício do Louis LaVelle. Esse é o princípio fundamental, quer dizer, ele chama a presença total.